Oi, eu sou o Terrace Little Garden High, da Força Danger. Vou falar um pouco de mim. Muita gente acha que Little é o meu nome do meio, mas não. Little Garden High, na verdade, é o meu sobrenome todo. Na verdade, eu gosto de jogar videogame e brincar com bonecos. Se eu não fosse ator, provavelmente ia querer ser algum tipo de engenheiro, porque eu faço o meu próprio traje de super-herói. Eu pegaria o tecido da minha cueca e transformaria num estojo. Eu gosto de assistir Força Danger. Não perca Força Danger. E Força Danger. Na Nickelodeon.